O caminhão tombou no acesso a Guaratinguetá na manhã desta quarta-feira. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança. A imagem mostra o momento em que o veículo fazia a curva para adentrar a cidade, mas perdeu o controle e tombou. Após o acidente, o motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos. O caminhão transportava a ração animal e a carga se espalhou na pista. O trecho ficou interditado por alguns minutos para a limpeza da via, mas não houve registro de congestionamento.